em 2002 comecei a escrever o Batalha em 2005 acabei 2003 e 2005 foram dois anos dois anos que eu escrevi o Batalha e aí comecei a tentar mandar pra editora fiz o material bonitinho tal, etc esse material é muito parecido com o que saiu mais ou menos aí eu fiz o livro numa gráfica de poucos e aí fiz o livro numa gráfica pra mandar bonitinho pra editora e tal e nada dos editores se interessarem nada nenhuma respondeu? ah, respondia, né teve uma que mandou uma carta não estamos interessados ninguém nem assim gostei do seu livro não lembro, acho que não inclusive a própria editora que depois não publicou que é a Record também na época não quis eu falo isso sem problema nenhum e aí só que eu já participava na época do Jovem Nerd do Nerdcast que aliás é uma outra história incrível meus queridos amigos Alexandre e Dave assim, e eles a história de vocês tá muito ligada muito, muito, muito fico até emocionado mas aí a gente fez até um Nerdcast que foi bem emocionante quem quiser procurar aí bota aí Nerdcast um bilhão de downloads tem mais de um ano que a gente fez esse Nerdcast de um bilhão a gente falou sobre fez uma retrospectiva das nossas vidas e aí o Dave e o Alexandre eles leram o livro o Dave ficou super interessado pelo livro depois o Alexandre leu e leu em espiral mas só pra entender você já participava do Nerdcast e eles sabiam que você tava escrevendo um livro o primeiro Nerdcast que eu participei foi em 2006 tá você terminou em 2005 você terminou de escrever? não, é é, é mas sim entendi só pra entender a cronologia eu também tô confuso não eu que eu terminou em 2005 ele já tinha lido já tinha lido não, ele já tinha lido tá bom aí em 2006 comecei primeiro que eu participei foi sobre o Google e tal lá depois fez um sobre o Bernard não sei se isso corta a sua história mas como você conheceu como vocês se conheceram ah, isso é outra história deixa eu falar primeiro essa foi o primeiro era depois você puxa essa é uma boa história também é então vamos lá aí o Dave é ele tinha lido o livro e tal e pô cara, isso tem que publicar isso aqui e tal mas não tinha como e tal ele leu em espiral o caderno em espiral em 2007 eu lembro disso falando pra economizar que colocou umas letrinhas mó pequenas que os caras encheram o saco isso, isso em 2007 eles abriram a Nerdstore a loja do Jovem Nerd tá e falou cara a gente quer lançar teu livro aqui né mas calma eu tenho que fazer uma pausa pra falar uma coisa que eu não falei antes eu tinha mandado fazer 30 livros na editora pra mandar nas editoras na gráfica tá e a gráfica era um projeto que tinha um prêmio um prêmio lá que eles prêmio da fábrica de livros que era uma fábrica que ficava lá no Rio e que era do Senai então tem tudo essas coisas de prêmio e tal e eles falaram você tem que deixar se quiser participar dessa promoção você deixa desse prêmio você deixa 3 livros aqui com a gente que se você ganhar você ganha 100 eu falei nunca vou ganhar mas vamos riscar isso tipo sei lá um mês antes dessa situação aí deixei 3 livros já tinha uma grana pra 30 fiquei com 20 fiquei com quanto 30 menos 3 27 ah para ah o louco falou não não mas foi 30 menos 3 eu sei mas tem que pensar não é assim eu não sou das exatas você rir dá risada mesmo o cara que falou Júlio Verme tá rindo ele chamou de Júlio Verme tô mentindo? cada uma sua pro Berg pro Borg pro Borgo nossa Berg é porque eu tenho um amigo chamado Berg o Borgo ficou aqui entusiasmado com as suas falhas realmente bom aí você ficou com 27 exemplos aí mandei esses 3 os outros mandei pra pra as editoras e tal e aí beleza passa um mês e aí o o Alexandre falou assim ah eu já tinha lido o livro mas até aí a gente tá abrindo aqui a NerdStory e queria colocar o seu livro é a venda eu falei cara mas sobraram 5 livros aqui que eu mandei tudo pra editora como é que eu vou botar a venda poxa eu queria muito porque ele fala a gente quer muitos porque o seu livro tem tudo a ver com o nosso público nerd tem coisa de história tem fantasia tem porradaria tem tudo mas cara tem o celular tinha 5 livros aí eu me lembro beleza tava lá aí eu desliguei o telefone aí eu olhei o e-mail você ganhou os 100 livros era um e-mail da fábrica de livros lá que eu tinha ganhado os 100 livros caramba aí eu liguei de novo falei fechou tenho mais e a gente fez um nerdcast né o nerdcast 80 foi essa batalha do apocalipse e ele falou assim olha no começo o Dave fala desse nerdcast fala é é vamos ensinar o Jô Soares a fazer uma boa propaganda de livros né que na época o Jô Soares era o era o cara que era o escritoria lá pra vender exatamente e aí cara não deu outra a gente fez um nerdcast botou foi acho que um dos primeiros produtos a venda da Nerdstore e tinham 100 livros acho que 105 não acho que tinha menos um pouquinho whatever tinha entre uns 100 100 livros tá acabou em sei lá em poucas horas em 3, 4 horas tudo bem hoje em dia a gente pô 90 livros que seja mas na época o Jovem Nerd era pequeno é no meio que é hoje né claro era pequeno e a gente falou pô um sucesso tal etc e o pessoal pedindo mais e a gente fez mais 500 livros vendemos os 500 livros também e tudo e aí parou né aí a gente falou vamos esperar agora as editoras se interessarem pô temos um case não temos é claro vendemos 600 livros não é um case eu acho total então e aí nada também nada 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 isso foi em 2007 aí ficamos dois anos aí sem ter nenhuma resposta de editora tal e ele falou aí depois ele falou pô cara aí em 2009 a gente tava numa numa festa lá e o Dave falou pô cara não deu nada com as editoras nada cara tô tô mal aqui e tal meio triste ele falou cara vamos fazer né você tem quantos e-mails aí de pessoas pedindo tinha 8 mil e-mails de pessoas pedindo pessoas que pediam né temos 8 mil se a gente fizer 4 a gente tá dentro da margem de erro né vai sair caro mas se a gente vender tudo a gente recupera tudo vamos testar isso em 2009 já bora a gente investiu né fizemos uma nova fizemos audiodrama com o Briggs com o Guilherme Briggs ajudou a gente na época tudo fizemos audiodrama e aí esses em 2009 esses 4 mil livros foram vendidos né também na Nerd Store também e aí 2009 já era uma outra época da internet já tinha Twitter Orkut que hoje nem existe mais né tinha Orkut e tal então começou a viralizar abriram lá quando eu vi tinha uma comunidade do Batalha do Apocalipse no Orkut alguém fez pra mim isso aí era que porra é essa tipo assim sabe caramba cara quem são esses anjos né é não é isso aí abriu o Twitter e tal e tudo mais e aí é e aí a gente já tava planejando porque as editores não queriam né a gente tava planejando já vamos fazer porra é vamos fazer mais e tal etc e o Alexandre sempre falaram olha nosso objetivo é te colocar numa editora cara mas enquanto não coloca a gente vai trabalhar aqui na 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 interessante era mas produto deles era uma editora não era 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 mas mesmo assim ele mas era 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 o objetivo no começo né era era vender pra uma editora né tal porque eles queriam que crescesse era uma outra e aí tudo bem e aí é eu já tava falando beleza vamos vamos fazer isso vamos ficar com a gente tal etc e aí eu até recebi um um e-mail da que é a minha editora hoje em dia né porque meus livros saem pela editora Veros que faz selo Veros câmera de cima produção que é a Veros produção tá vendo aqui já está sim que é é parte do grupo editorial record é um selo de fantasia do que o que que é a Veros não é de fantasia é um selo enfim não sei porque que eles não usam o record mesmo não é porque é o seguinte não sei isso eu sei sabe é o seguinte a record tem vários selos né editoriais o grupo editorial record tem vários é é é best bolso é bertran a bertran galera todos eles são né então aí eu recebo um e-mail de uma de uma editora de uma tal de Veros falando que era do grupo record eu entrei no site do grupo record e não tinha lá nada de que história essa de Veros né e aí eu achei que fosse um trote um trote ela falou eu me mando o livro pra poder avaliar porque nós tínhamos a Veros do grupo editorial record eu entrei no site não tinha nada é um trote eu falei você quer você compra o livro o que? é pô eu achei que era um trote eu já tava de saco cheio sabe quando você tá de saco cheio e aí a sorte foi que ela não tomou isso como um insulto né ela comprou o livro comprou o livro hoje em dia coitada Raíssa Castro também manda um beijo pra ela que é minha editora e aí ela comprou o livro né e gostou do livro tal etc e aí o que tinha acontecido o selo a casa editorial record tinha acabado de ser comprada pela 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 record a Veros tinha acabado de ser comprada pela record então não tinha ainda no site deles sim e ela queria um primeiro hit um primeiro livro pra apresentar entendi porra fazia sentido né mas eu não sabia e aí pô não é tal então beleza então não é mentira tal e aí ela chamou gente ela leu adorou chamou gente pra pra fazer leitura crítica tal não nós vamos publicar o livro tal eu tava desconfiando até o último momento aí eu encontrei com ela no Rio aí em 2010 no início de 2010 e aí eu vi que era verdade né uma pessoa ali de verdade assinamos um contrato lá e aí quando eu fui pra pra fazer minha apresentação na record pra falar do livro na própria fica até lá em São Cristóvão no Rio cara eu com essa esse know-how de produção independente eu já sabia muita coisa eu sabia já tinha um público sabe já sabia como é que enfim sabia de produção de livro e tal então eu fiz uma apresentação excelente que eu era beleza vamos apostar aí apostaram no Batalha e aí em 2010 o Batalha é publicado pela Record Barra Veros né e aí sai um pouco do nicho nerd e vai pras livrarias né que aí pega todo tipo de gente né independente engraçado eu fui ver numa livraria eu nem sabia dessa história do nerd claro hoje eu sei mas eu fui ver pela primeira vez me chamou a atenção a capa numa livraria antes de qualquer coisa é então então foi isso né então eu fui pra lá e aí tô lá até hoje né na Veros mas você lembra quanto foi a primeira a primeira edição de quantos exemplares 10 mil 10 mil era até uma uma coisa difícil de vender é uma aposta alta né e aí enfim como eu conheci o Jovem Nerd né o Dave foi né tinha um amigo nosso que em comum que estudava na mesma faculdade que que eles lá né e aí aí por esse amigo eu conheci o faculdade da cidade no Rio nem existe mais aí eu conheci eles tal é engraçado que sempre achei no começo que o Dave não gostava de mim porque o Dave é um cara fechado né o Jovem Nerd é mais assim aberto né tal expansivo isso o Dave é um cara fechado é um cara fechado não tem um grande coração ajudou muita gente continuou ajudando muita gente sabe e aí ele é e aí aí eu aí quando ele ele foi o cara o primeiro cara que fez uma uma resenha assim quando leu o Batalha do Apocalipse a gente foi num café eu me lembro lá no Rio foi num café ele falou do livro pô gostei dessa parte não gostei me ajudou com coisas de que estavam erradas que eu tinha feito porra sabe do livro que eu faz errado por exemplo uma hora eu botava um anjo com uma asa de morcego na hora um anjo com asa de penas pretas e tal errou aqui e tal umas coisinhas mas ele aí ele me ajudou muito né então aí a partir daí ficou até ficou mais tranquilo comigo do livro